Quero apresentar pra vocês o Hidrabot, é essa maquininha aqui ó, que tá aqui atrás de mim, essa máquina branquinha aqui. Este é o Hidrabot. O Hidrabot é uma máquina revolucionária, capaz de fazer com que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, me presenteie com um copo de água. Essa máquina com um propósito tão bonito, tão maravilhoso, foi desenvolvida em conjunto com vocês, durante as nossas lives lá na Twitch. Vocês acompanharam o nascimento do Hidrabot, vocês acompanharam a evolução dele. E hoje, eu venho aqui anunciar que o Hidrabot está morto. Morto pelo menos na versão que a gente conhecia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês o renascimento do Hidrabot. Quase uma fênix renascendo das cinzas, ou renascendo da água que o alagou e fez com que ele parasse de funcionar tantas vezes. É triste quando o chat manda uma hidratação, mas na verdade a hidratação não vem pra mim. Vem pra protoboard com os eletrônicos do Hidrabot. Tudo bem que ele é uma máquina que dispensa água, mas ele não precisa ser afogado, chat. Não precisa. Exagero da parte de vocês. Hoje eu quero registrar e relatar esse desenvolvimento do Hidrabot, na verdade essa nova versão do Hidrabot que a gente está construindo em conjunto. Então eu vou registrar aqui nesse vídeo pra gente poder construir em conjunto e eu poder compartilhar com vocês algumas atualizações que a gente está fazendo no Hidrabot e ao mesmo tempo fazendo ele voltar a funcionar. Porque já faz um tempo que ele não está funcionando e a gente já está com saudade. Caso tu esteja conhecendo agora esse canal, conhecendo agora o Hidrabot, quero apresentar pra vocês o funcionamento do Hidrabot. Queima tudo! Queima de estoque! É agora ou nunca é a sua chance de adquirir uma hidratação com grande estilo? Resgate a sua hidratação aonde? Aqui! Aqui! Aqui embaixo no canal de Lelabs. 50% de desconto. Eu disse o quê? 50% de desconto o quê? 50% é queima total. Liquidação. Hidratação com grande estilo. Hidra vou ativar. Ah, eu amo quando vocês fazem o timing! É o timing! É o timing, entendeu? Obrigado, chat! Obrigado, live divulgador, pelo seu timing! Esse daqui é o Hidrabot. O Hidrabot, pelo menos na versão que não está funcionando agora, tem algumas coisas que a gente já fez aqui nesse projeto que realmente eu gostei e que eu gostaria de manter, mas algumas outras a gente vai precisar modificar. Vamos lá! O Hidrabot, ele tem esse case aqui que está super bonito. É um case que eu mandei fazer o corte a laser. Então ele tem esse material bem legal. Eu gosto bastante dessa cor e desse design que a gente construiu em conjunto. Esse design aqui, quem me ajudou a desenvolver foi o De Maneiro. Ele me ajudou bastante a entender como utilizar o Fusion 360 e, na verdade, esse design aqui especificamente foi ele que desenhou. Então eu gosto muito desse design, eu gosto muito dessa caixinha, mas aqui por dentro é onde estava uma tremenda de uma gambiarra. Na verdade, essa protoboard aqui já está toda soltando e a gente já tem diversas partes desse projeto aqui que não estão mais funcionando e não estão mais na protoboard, porque essa protoboard junto com esse ESP aqui tomou um banho algumas vezes. Então durante o desenvolvimento do Hidrabot, a gente acabou cometendo alguns erros e jogando água em cima dessa protoboard, em cima desse ESP. Então ele não está com o seu melhor funcionamento possível, mas ele ainda funciona, né? Às vezes ele tem uns comportamentos meio esquisitos, mas o importante é ele continuar vivo. Bom, eu estou utilizando também essa fita de LEDs RGB endereçável, que ela traz um efeito muito bonito para o Hidrabot. E para fazer com que a luz apareça aqui na gotinha que está na frente, a gente está utilizando um pedaço de um pacote de salgadinho, que a gente também precisa dar uma renovada, colar certinho para ele ficar bem bonito de novo. Então, isso daqui está meio capenga, mas eu quero manter essa fita de LED. Agora, uma das coisas que não tem mais como a gente utilizar no Hidrabot, que realmente está precisando de uma atualização já faz bastante tempo, é a forma de dispensar água, que no atual momento a gente está fazendo com uma bombinha de aquário. Isso daqui não é nem um pouco food safe e, de verdade, dá para sentir isso no sabor da água. Gente, eu estou tomando água com gosto de motor já faz muito tempo, desde que o Hidrabot foi construído. Então, o negócio está meio tenso, sabe? E eu gostaria muito de encontrar uma versão de, não de uma bomba de aquário, mas uma bomba food safe. Eu acredito que tenha algumas bombinhas que já são utilizadas em aplicações mais comerciais. Acredito que o nome delas é bomba peristáltica. Parece que ela utiliza o movimento de, tipo assim, de ficar massageando a mangueirinha para fazer com que a água saia. Bom, a gente vai estudar mais sobre isso e vamos tentar entender e tentar encontrar um modelo legal de uma outra forma de dispensar água que não seja, de fato, passando por alguma parte eletrônica e acabe trazendo tanto um gosto muito ruim quanto um negócio que não é nem um pouco comestível. Eu acredito que, no momento, eu ainda vou utilizar o ESP32 para esse projeto. Eu gosto bastante desse microcontrolador aqui porque ele tem bastante portas, a gente tem possibilidade de se conectar com a internet de maneira muito fácil e foi utilizando o Hidrabot, foi construindo o Hidrabot, que eu tive o meu primeiro contato com o ESP32. Eu me apaixonei por essa ferramenta desde então. Então, eu pretendo continuar utilizando ele para o Hidrabot também, para essa nova versão. Então, eu vou começar a trabalhar nesse projeto. Eu quero remover essa fita de LED, tirar esses componentes da protoboard para que a gente possa começar a pensar nesse projeto de uma maneira mais limpa, né? Sem nada, bonitinho, como se a gente estivesse reconstruindo ele do zero. Porque isso acaba acontecendo, né? No desenvolvimento de um projeto, às vezes a gente vai inserindo uma ideia em cima da outra e, de repente, o negócio está um Frankenstein. A gente precisa voltar um pouquinho e refinar, né? Construir de novo, refinando todas as partes. E o Hidrabot, ele está bem nesse momento. Ele está um tremendo Frankenstein de diversas ideias, diversas lives que a gente fez. E o negócio está muito louco. Vamos começar do zero, assim, ele limpinho de novo para isso aqui começar a fazer sentido. Então, agora eu vou tirar tudo e começar a montar as coisinhas de uma maneira mais bonitinha. Na parte da eletrônica é onde a gente mais vai ter modificação, então eu vou fazer ela por último. Tem muita cola quente nesse projeto, assim. A gente levou muito a sério aquele negócio de não tem nada que um pouquinho de cola quente não resolva. Só que a gente meio que deu uma exagerada também nesse conceito. Quando a gente construiu a primeira versão do Hidrabot, a gente pensou muito em construir uma placa de circuito impresso personalizada para ele. A gente até, inclusive, fez o design dessa PCB em conjunto, mas eu comecei a sentir que o projeto do Hidrabot ainda não estava robusto o suficiente para ser uma placa de circuito impresso. Ele estava num momento em que ele estava em constante evolução, a gente estava toda hora trocando os componentes eletrônicos dele. Então, assim como eu fiz com o projeto da fita de LED, que está aqui, eu vou construir uma placa, só que ela não vai ser de circuito impresso. Na verdade, eu vou utilizar uma dessas plaquinhas perfuradas para construir esse projeto, tentar validar ele, para a gente poder verificar se realmente é essa a versão do Hidrabot que a gente quer fazer uma placa de circuito impresso. Porque construir uma placa de circuito impresso é interessante quando o projeto já está mais robusto, e não quando ele ainda está num modelo de protótipo, porque a gente está desenvolvendo toda hora uma placa nova. Então, eu vou colocar os componentes do Hidrabot aqui para a gente poder validar e também ter isso um pouquinho mais fixo. Porque uma coisa que é muito chata é utilizar essa protoboard aqui e ter o projeto toda hora com os fios soltando, e o negócio não fica robusto, não fica consistente. Então, pelo menos, utilizando essas plaquinhas aqui, a gente já vai ter um ganho muito grande em cima do Hidrabot. Tchau, tchau. A plaquinha está ficando assim, e até o momento eu só realmente coloquei os itens que eu vou utilizar. Eu estou utilizando esse módulozinho aqui, que vai permitir com que eu energize todo esse projeto com uma fonte de 12 volts, o que vai facilitar bastante. Eu poderia também, ao invés de utilizar esse módulo inteiro aqui, colocar só o conector jack com o regulador de tensão, assim como eu fiz lá no projeto da fita de LED. Mas, como eu tinha esse módulo aqui disponível e ele se conectou muito bem aqui à plaquinha perfurada, no momento eu vou utilizar ele. Mas eu já sei que, assim que eu for evoluir esse projeto, e se eu for, de fato, construir uma plaga de circuito impresso para ele, eu preciso tirar, né? Não vou fazer o encaixe para uma plaga de circuito impresso para esse módulo desse tamanho. Uma das vantagens de construir uma plaga de circuito impresso é que, de fato, todos os componentes ficam bem presinhos. Nesse caso aqui dessa placa perfurada, o ESP não se encaixa tão bem nesses furinhos, porque eles não têm meio que o mesmo espaçamento dos componentes, tanto que essa parte do módulo aqui, ela nem conseguiu ser conectada, porque esses furinhos não têm o mesmo espaçamento de uma protoboard. Isso dificulta bastante, e no momento que a gente for fazer uma plaga de circuito impresso, a gente consegue mexer nos padzinhos e colocar tudo no seu devido lugar. Então a gente acaba não tendo esses problemas. Agora eu vou soldar esses elementos aqui nessa placa, e depois a gente vai para a parte onde tem mais fios, onde a gente vai encaixar os LEDs, e a nova versão, que eu ainda não fiz, e que ainda não sei muito ver como vai funcionar, do nosso dispenser de água. Não vai mais ser uma bombinha de aquário, vai ser uma... alguma outra coisa. Agora eu vou fazer a solda desses componentes na nossa placa. para deixar tudo certinho, tudo bonitinho, sem ficar com mau contato. Vamos fazer essa solda bem bonitinha agora. Eu fiz a ligação entre todos os componentes, também já aproveitei para fazer a ligação da fita de LED, e testar um pouquinho se com a fonte de energia que eu pretendo utilizar no hidrabote vai tudo funcionar. E parece que vai funcionar muito bem, olha só. Desse jeito eu posso deixar o hidrabote na tomada, e vai facilitar bastante o projeto como um todo. O legal também é que como essa fontezinha aqui, essa entrada, que já tem o conversor de tensão de 12V para 5V, ela tem um botãozinho, então quando eu quiser desligar o projeto, eu posso vir aqui e desligar. Fica muito fácil para a gente desligar o hidrabote depois da live e não ficar gastando energia ou alguma coisa assim. Agora o que está faltando mesmo é trabalhar na parte da nova forma de dispensar água. E essa parte, bom, ela está bem difícil, eu ainda não consegui encontrar uma alternativa que realmente faça muito sentido a ponto de eu querer colocar nesse projeto. Então acho que eu preciso de mais um tempinho, mais um pouquinho de estudo junto com vocês em live. A gente está discutindo a evolução desse projeto em live. Logo volto para compartilhar com vocês mais algumas atualizações aqui no hidrabote. Atualizações sobre o dispenser de água do hidrabote. Em live a gente encontrou um projeto feito de impressão 3D para utilizar um servomotor para fazer uma bomba peristáltica. A bomba peristáltica é uma forma de tu dispensar líquidos fazendo como se fosse uma massagem na mangueirinha. Então na verdade, por pressão, aqui no caso o movimento que se faz na mangueira faz com que a água circule por ela. As vantagens de ter uma bomba peristáltica é que a gente de fato consegue ter um domínio muito grande da quantidade de líquidos que é dispensada. Então esse tipo de bomba aqui é utilizada em diversas aplicações, principalmente quando tu precisa desse cuidado. E pela mangueirinha passar aqui por dentro das engrenagens, também isso daqui fica food safe. Porque de fato a gente só está utilizando a mangueirinha, né? A água vai passar por ela e a água não vai ter contato com nenhum componente eletrônico ou nada que está externo desse projeto. Eu gostei bastante desse tipo de bomba aqui, mas a que a gente construiu, essa daqui, ela não está funcionando tão bem assim. A gente está com alguns problemas porque esse tipo de motor que eu estou utilizando, ele acaba sendo muito devagar e ele dispensa os líquidos de maneira muito lenta para o que a gente precisa. Pelos testes que a gente fez, eu estou conseguindo dispensar com esse daqui uma quantidade de mais ou menos 10 ml por minuto. Isso é muito pouco para o que a gente precisa mesmo, porque demoraria ali em torno de uns 3, 4 a 5 minutos para conseguir dispensar uma quantidade tomável de água. E além disso, esse motor aqui trabalhando nesse conjunto, ele faz muito barulho, porque realmente esse negócio aqui é bem difícil de girar, é bem pesado. Então eu não queria ficar com essa solução aqui como solução final. Eu acho que eu encontrei uma boa alternativa para substituir esse tipo de bomba aqui, que é uma bomba peristáltica. Quero mostrar para vocês, já até imprimi o modelinho em 3D, porque eu acho muito que vai dar certo. Essa bombinha aqui eu encontrei no Thinkingverse, e ela é uma bombinha para ser utilizada em bomba de aquário, bomba externa, nesse sentido. Não é devidamente uma bomba food safe, para que a gente possa de fato se alimentar de coisas com isso, mas eu acredito que ela já vai ter alguns benefícios comparados à bomba de aquário, e eu quero mostrar eles para vocês. Primeiro que, o maior benefício comparado à bomba peristáltica que a gente estava utilizando, é que a gente está usando agora um motor desses de corrente contínua. Eles são bem rápidos, então caso isso aqui funcionar, eu tenho certeza que ele vai entregar o líquido bem mais rápido. Ele se conecta nessa partezinha aqui, e nossa, ele encaixa perfeitamente, olha como fica bonitinho. E aqui nessa pontinha a gente tem como se fosse um, parece um catavento, mas eu acho que é tipo um catágua, vamos dizer assim. E essa parte aqui vem aqui, para fechar, e eu posso botar um caninho aqui, um caninho aqui, e o movimento daquelas hélices ali dentro, vai fazer com que a água seja puxada em um sentido, e dispensada em outro. Por que ele é melhor do que a bomba de aquário que a gente estava utilizando? Porque a bomba de aquário que a gente estava utilizando antes, ela é uma bomba chamada bomba de aquário submersa, então a gente tem que colocar toda a eletrônica dentro da água para ela funcionar. Isso faz com que a gente acabe sentindo aquele gosto nojento de óleo, de engrenagens e coisas, porque de fato a gente está tomando um chá de motor, vamos dizer assim. E aqui não, porque por mais que a água realmente passe nessa parte de plástico, e acredito que sim, com o tempo a gente vai ter que trocar isso daqui, acho que não vai ficar saudável ficar tomando essa água para sempre, mas acredito que aquele gosto de motor não vai aparecer, porque toda essa parte aqui fica isolada. E também acredito que se a gente fizer rotinas de limpezas frequentes, assim como eu já fazia no hidrabote, isso aqui não vai ter tanto problema. Estou bastante curiosa para testar, porque parece que vai ser uma ótima alternativa. Eu já estou com a minha cola quente ligada, e agora eu vou montar todas essas partes aqui, para ver se isso aqui realmente vai funcionar ou não. Daqui a pouco a gente volta com o teste. Essa daqui é a montagem final dessa nova bomba de aquário, e agora eu até peguei aqui dois copinhos de água para a gente testar. Eu espero que a gente não faça muita bagunça aqui, sempre brincar com a água, que é complicada, mas mesmo assim a gente insiste em fazer coisas com água numa bancada de eletrônica, vai entender. Mas eu vou preparar aqui o teste, e vamos ver se isso daqui vai funcionar. Eu espero muito que sim, porque se funcionar, vai ser perfeito. Eu vou colocar aqui umas fitinhas, na verdade eu não sei qual que entra e qual que sai. Vou botar umas fitinhas só para garantir que a mangueirinha não vai sair, e acabar fazendo caquinha, né? Então vamos lá, talvez a gente tenha que trocar depois a mangueirinha de lugar, porque pode ser que esse daqui seja o que sai, não o que entra. Então vamos ver. Pronto. Ok, temos dois copinhos aqui. E eu vou testar essa nova bomba de aquário com os eletroblocks. Eu desmontei ele, e ele tem exatamente o tamanho para caber nesse projeto de impressão 3D aqui. Então ele é totalmente compatível com os eletroblocks. Então bora tentar. Ok, talvez está o contrário. Ok, nada aconteceu. Ahn... Eu vou tentar o contrário. Acontece, né, chat? Acontece. Será que talvez ele já tem que ter água para funcionar? Tipo, a gente já teria que ter água dentro do... da mangueira? Não sei muito bem. Bom, teste número 2, vamos lá. É... Nada aconteceu. Eu vou tentar puxar a água para cá, para a gente ver. O gosto é péssimo mesmo assim. Agora que ele tem água, vamos tentar de novo. Uh! Ok, está funcionando. Vamos pegar um close aqui para vocês. Nossa, é bem rápido, hein? Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Ok, ele tem dificuldade de começar, porque precisa ter água na mangueira, para ele conseguir puxar a água, né? Porque a gente viu ali dentro que ele... São diversas espatulazinhas, assim. Então elas precisam bater na água para funcionar. Nossa, isso aqui realmente vai funcionar. Isso aqui é sensacional. Vamos ver de novo. Opa, está ao contrário. Ou não. Nossa, está vazando um pouco de água aqui. Ixi, acho que eu precisava ter isolado um pouquinho melhor. É, quando entra ar na mangueira, já era. Ela fica bem péssima. Bom, esse teste já está ficando uma bagunça. Eu acho que o que eu preciso fazer é recolocar aqui uma cola quente, para que não fique vazando. Eu percebi aqui que não passou água para a parte do motor, então isso é muito bacana. Eu coloquei veda rosca também no pininho do motor. Então eu vou refazer essa parte aqui de cola quente. E acredito que a gente já está pronto para inserir ali no hidrabote. Ele funciona. Eu acho que isso aqui já está muito melhor do que a que a gente tinha antes. Porque está dispensando água bem mais rápido. Quando a gente, de fato, tem água aqui dentro, ele funciona muito bem. Então eu acho que o que a gente precisa se preocupar é em organizar as coisas dentro do hidrabote, a ponto de que essa parte aqui sempre receba água, né? Então garantir que aqui dentro sempre vai ter água para não ocasionar esse ar dentro do cano e acabar dando algum problema. Então acredito até que se a gente posicionar ele dessa forma ali dentro, então sempre esse restante de água da mangueira vai estar em contato aqui com a ventoinha e eu acho que já vai dar bem certo. Estou aqui montando bombinha de aquário, porque deu tudo errado na outra montagem. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Ela estava vazando água e os testes ficaram todos péssimos. Ah, e vocês conseguem notar já na pancada, né? O hidrabote, ele está mais ou menos funcionando, porque está faltando a parte agora de dispensar água. Mas eu já coloquei todas as eletrônicas ali para dentro. Então os LEDs já estão no lugar. A placa também tiveram algumas modificações, mas ela já está grudada ali. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês como que ficou tudo ali dentro. Vamos finalizar esse negócio aqui, porque eu estou doida para ver ele funcionando. Nossa, eu já colei e descolei tantas vezes essa bombinha de aquário que a parte da impressão 3D já está meio molenga, sabe? Porque a gente fica passando o soprador térmico para amolecer a cola quente e acaba amolecendo também a impressão 3D. Porque o PLA, ele não é lá um material que aguenta tanto calor assim. Isso acaba dificultando. Mas agora eu acho que vai funcionar, porque eu estou passando, vai dar rosca em tudo, gente. Mas ó, gastando um rolo de vedas rosca aqui. Quero ver esse negócio não funcionar agora. O que aconteceu é que quando eu ligava a bombinha, ela vazava água pelo motor. Imagina o perigo. Aí é claro que a gente está pedindo para morrer, né? Pedindo para dar ruim. Então agora eu passei veda rosca em volta de todo o motor. Estou passando agora também nessa parte aqui da bombinha, que é onde ela fica mais sensível. Esse negócio aqui é muito bom, gente. Ele veda mesmo e a água não passa. Também, como a gente fez esse casezinho aqui de PLA, o PLA não é impermeável à água, né? E uma coisa que eu não notei, não me toquei quando eu estava fazendo o modelo, é que eu poderia ter deixado ele mais denso o material, sem tantos suportes, assim, para que ele ficasse o mais impermeável possível, né? Mas eu não fiz isso. Então dá para ver que tem algumas partes que ele vaza justamente porque são partes onde tem alguma fissurazinha, assim, na impressão. Por mais que a impressão ficou muito boa, ainda assim acontece, né? O nosso motorzinho está parecendo uma múmia, olha só. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tadinho, está todo enfaixado. Mas eu acho que vai funcionar desse jeitinho, né? Nada que um pouquinho de cola quente, um pouquinho de veda rosca não resolva, né, povo? Vamos lá, simbora. O importante é o projeto funcionar. Agora eu vou colar ele aqui. Vamos lá, eu vou fazer um teste aqui para ver se vai funcionar. Eu não tenho certeza se vai funcionar. A bombinha não acionou? Ué, o que aconteceu? Não! Por quê? Vou fazer um teste com os eletrobloques para ver se ela vai funcionar sozinha aqui. Vixe, gente, será que nossa bombinha morreu? O que foi que aconteceu com ela? Agora que a gente fechou tudo e a gente fechou tão bem. Poxa, eu fui testando parte por parte, sabe? Etapa por etapa para ver se ela ia funcionar. Ai, que droga. Vamos lá, abrindo a bombinha de aquário pela sei qual lá vez agora. Meu Deus! Olha a bagunça que já está na bancada com água, né? Vou até tirar essa garrafinha daqui para não dar mais problema. Bom, fazer o quê? Vou abrir de novo, vou verificar de novo o que está acontecendo. Encontrei o problema. Olha só, eu tentei passar bastante cola quente para evitar que a água saísse. E eu acabei colando uma das hélices ali dentro, ó. Então, realmente, o motor não conseguia girar. Porque ele estava preso por conta da cola quente. Ok, dessa vez, vou colar tudo de novo, só que com menos cola quente. Eu colei toda a bombinha de aquário. Fiz questão de deixar ela ligada enquanto eu colava para saber se realmente eu não estava colando alguma coisa que eu não devia. E agora, a ideia é enrolar o máximo de veda rosca possível para que a água não vaze em nenhum canto. Pronto, 100% mumificado. Agora eu me pergunto, né? Por que eu passei tanto tempo escolhendo a cor do PLA que eu imprimi se no final eu iria encher de veda rosca? Bom, vamos ver se vai funcionar agora dentro do hidrabote. Então, o que eu fiz para a gente poder consertar essa forma de alimentar o hidrabote e não passar por esse regulador de tensão que já está preso na nossa placa, né? Por mais que seja uma placa protótipo, ainda assim a gente precisa utilizar ela para essa versão do hidrabote. Então, ao invés de passar e de alimentar aqui no regulador de tensão, eu estou alimentando diretamente o ESP aqui com o carregador de celular. Era justamente por isso que eu queria utilizar esse módulozinho, porque eu queria passar a energizar o hidrabote com uma fonte. Mas, ok, a gente viu que essa opção aqui realmente não era uma boa opção e mais para frente a gente pode fazer o nosso próprio regulador de tensão para esse projeto aqui. Outra coisa que a gente está utilizando também é um transistor para fazer o acionamento da bombinha de aquário. Então, de verdade, o que esse projeto utiliza aqui são poucos itens. A gente tem o ESP, o transistor e um diodo ali para a gente poder fazer a parte do motor funcionar bem certinho. E como a gente está utilizando apenas duas portas do nosso ESP, isso me leva a crer que, inclusive, o hidrabote poderia ser feito com o ESP01, que pode ser uma ótima alternativa para a gente fazer uma alteração desse projeto aqui. E agora, o que a gente vai fazer no hidrabote? Quais são os próximos passos? Nesse momento, eu vou deixar ele ligado durante as lives e a gente vai testar ele. Se tiver tudo certo e se por um tempo a gente não quiser modificar nenhum componente eletrônico presente nesse projeto, a gente vai começar a projetar a placa de circuito impresso, que vai substituir essa placa perfurada que deu bastante problema para soldar e também não ficou nem um pouco esteticamente bonita e agradável. Uma placa de circuito impresso vai fazer com que a gente tenha esse projeto de uma forma mais robusta e que ele não fique com os fios soltando toda hora. Como ele está nessa placa perfurada, provavelmente com o tempo, esses pedzinhos vão acabar oxidando e ele não vai mais funcionar tão bem. E para mandar fabricar a placa de circuito impresso do hidrabote, eu vou utilizar o serviço da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos de PCB que eu tenho aqui no canal e que eu compartilhei junto com vocês. E eu estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo para que tu possa conferir o serviço deles e mandar as suas placas de circuito impresso para serem fabricadas com eles também. Agora vamos testar o hidrabote em sua versão final porque eu quero ver se tudo isso daqui está funcionando mesmo ou não. Ok, hora da verdade. Vamos ver se o hidrabote está finalmente funcionando. Uau! Ok, é um grande avanço. Eu não tenho certeza se a bombinha realmente está bombeando aquele tanto de água e eu acho que ela ainda está tendo algum tipo de problema com o ar que passa por dentro do cano. Mas eu acho que já é um ótimo resultado com o básico que a gente estava obtendo até agora, né? Talvez a gente ainda precise de alguns ajustes até de posicionar aqui o reservatório de água. Talvez ele precise ficar de forma que facilite um pouquinho para a bombinha de aquário funcionar. Mas eu acho que já é um bom avanço. Acho que estou feliz com essa versão aqui para a gente começar a utilizar de volta nas lives. E esse é o resultado final do hidrabote, né? Essa manutenção que a gente fez aqui. Eu estou muito feliz que ele está de volta e que vocês podem voltar a me presentear com copos de água e me deixar muito hidratada durante as lives. Se tem outras sugestões de alguma coisa que a gente poderia fazer de diferente no hidrabote, de outros elementos que a gente poderia inserir aqui, ou se tu pensa em uma solução diferente do que a gente utilizou aqui, tanto para fazer a bombinha de aquário, quanto para fazer a nossa plaquinha. Vai deixando aqui nos comentários. Vai ser um prazer conversar contigo sobre outras ideias do que a gente pode fazer para melhorar o hidrabote. É isso aí, meu povo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!